Bom dia, bonjour, 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 galera, domingo aqui em Paris agora. Tudo fechado. Tudo fechado. Olha, galera, aqui as rostas são mais vazias e tal. E até por isso a gente está indo para Versalhes. Vou fazer um tour pela nossa casa aqui em Paris. A gente vai conhecer o Palácio de Versalhes e tal. E olha só, a gente ia ontem para Versalhes, como vocês viram no vlog de ontem. E aí estava chovendo demais e a gente resolveu deixar para hoje. E olha só que maravilha, o tempo melhorou. Então hoje foi uma escolha acertada, até foi sugestão da Gabi. E aí hoje a gente vai conhecer Versalhes com um tempo melhor, sem chuva, que a gente quer caminhar pelos jardins. É um espaço bem aberto, além de, claro, conhecer o palácio. Então vamos lá! E aí, o que pedimos para o café da manhã? Olha aqui, dois chocolates quentes. Nossa, e o cheirinho do chocolate, acho que está até mais forte pelo croissant aqui. E o croissantzinho aqui. Hoje é o menino completo. Vamos lá, a gente está na Croissant Terrique, especializada em croissant. Aqui, olha. Croissant Terrique. E aí vamos degustar aqui um croissantzinho gostoso e depois a gente já vai pegar o frio para Versalhes. Então já prova aí, vamos ver. Aí é, provar o que? Croissant. Croissant. Vamos lá. Nossa, é muito bom. Muito bom. Delícia. Vamos harmonizar com o chocolate. Aquele chocolate quente bem grosso, sabe? Até agora esse aqui é o melhor café da manhã, né? Esse aqui eu achei o melhor. O nosso pass-lip, ele dá acesso ilimitado durante vários dias de metrô para qualquer lugar dentro de Paris. Então para ir para Versalhes, como ficar fora, a gente comprou tickets de ir de volta e ir de volta para os dois devotos reais. Vamos lá então, vamos pegar o trem para Versalhes e olha lá quem está no fundo, a torre. Vamos nessa então. E aí, animada para conhecer o Chateau de Versalhes? É muito, nossa. A gente vai ser show. É. Olha, estou esperando muita riqueza e muita beleza. A gente acabou de desembarcar aqui em Versalhes, saímos da estação de trem agora. Aí, olha a massa de gente que desembarcou também. E está todo mundo indo para o Palácio de Versalhes agora, até mostrar para vocês a vista que a gente está tendo aqui. Olha aí, já dá para ver lá o Palácio. Quantidade de carro aqui também. Vamos direto lá para frente. Aí, chegamos no Palácio de Versalhes, aqui nos portões do Palácio. Só sente o frio, eu cheguei a botar cachecol agora, está muito frio aqui hoje. E olha lá, uma galera chegando aí para conferir o Palácio e já vamos entrando, né? E aí, chegando no Palácio? Nossa, lindo. Olha esses portões, gente. Fantástico, hein? Olha isso aqui. Beleza, hein? Aí, ó, sintam-se em casa aí, galera. Os portões de ouro aqui, ó. Olha esse pátio do Palácio de Versalhes. Deixa eu até mostrar aqui um pouco do visual para o pessoal ter uma noção aqui. Está uma fila imensa. Está uma fila imensa, mas olha a beleza desse palácio aqui. Sensacional, né? Vou mostrar a fila aqui para o pessoal. Portões de ouro, né, pessoal? Nada menos, não merece nada menos do que isso. Aí é o seguinte, né? Essa fila está gigantesca. Ela vai até lá embaixo. Deixa eu mostrar aí para a galera. Ó, a fila está realmente grande. Lembrando que hoje é um domingo, né? Então acho que tem muita gente que tira esse dia para passear aqui em Versalhes. Mas a gente tem muita esperança que com o nosso passe a gente consiga cortar a fila. A gente tem o Mews in Pes aqui no Passlip. E olha, eu estou realmente contando que a gente vai furar essa fila por causa do passe que a gente tem, né? Então vamos lá conferir, né? É, não foi dessa vez. Aí olha só, a gente falou com a funcionária aqui do Palácio Versalhes. Ela disse que para quem tem o Paris Pes Libre, o nosso caso, o Mews in Pes, não tem entrada preferencial, não tem quarta fila, então. Então vamos pegar uma pequena fila. Ó, a gente vai ter que enfrentar essa fila aqui. Então, para quem está pensando em pegar o Paris Mews in Pes aqui, é bom saber que não tem quarta fila aqui em Versalhes, né? Já está abrindo sol de novo. E olha só, não sei se dá para ver no vídeo aí, mas o Portão de Ouro começa a reluzir ainda mais com esse ouro. Sensacional, né? Olha só. Entramos. A gente finalmente está aqui no Palácio de Versalhes. Olha só que maravilha. E vamos indo, né? Vamos aqui no nosso passeio aqui. A gente recém entrou agora. Aí vamos conhecer alguns salões. Deixa eu mostrar, virar a câmera aqui para mostrar para o pessoal. Olha só. Que maravilha. Esses salões do Palácio. Cada obra imensa. Cada sala. Os detalhes lá. Olha os detalhes. Olha os detalhes de tudo aqui, olha. Vamos descobrindo o que tem em cada uma das salas, né? Maravilha, hein? E aí? Nossa, estou impressionado. Incrível, né? Olha, e aqui é para não deixar dúvidas sobre qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. E aí é tudo bem luxuoso aqui, né? Nossa. Começa por ser. Depois aqui dentro é espetacular. É. Eu ainda não sei o que eu achei de mais bonito aqui. A gente quer ver o Salão dos Cristais depois. Dizem que é espetacular, né? Mas... Olha lá fora, lá com aquela escala de tapete vermelho. Incrível, né? É tudo muito grande, né? O pé direito muito alto de tudo também. E os detalhes aqui, olha. Olha só, tudo cheio de detalhes. Assim, tudo muito bem trabalhado, né? Muito ouro também, né? Escultura Dolores XV. Olha só, a gente acabou de ir no Lado Ré aqui. Olha só. De Versailles. Que delicadeza. Ah. Ai, que maravilha. Deixa eu tentar abrir para mostrar. Ah, está fechado. Isso aqui é uma caixinha com oito macarrons. Não tinha como comprar por unidade aqui, na lojinha, pelo menos de Versailles, né? E aí, a gente comprou uma caixinha com oito, que é o mínimo que eles vendem aqui. Aí, vamos ver se eu lembro os sabores. Eu lembro. Pistache, chocolate, baunilha, marie antoniette, caramelo com flor de sal e esse eu não lembro. Foi do cardamom ou não? É, vamos ver, né? Vamos provar depois os nossos macarrons. Eles estão com uma cara ótima. As referências são ótimas dessa lojinha que fica aqui dentro do Chateau de Versailles. Então, estou ansioso. Eu vou dizer para vocês que está bonito isso aqui, viu? E eu acho um bom cenário da gente degustar esses macarrons no Palácio de Versailles. O que é que tu acha? Pierre Romeno Louvre e agora lá do Rê aqui no Palácio de Versailles, né? É, nada mal, né? Tá, quero saber qual que a Gabi vai pegar primeiro. Eu vou começar então em homenagem ao Palácio de Versailles e eu vou provar o Marie Antoinette. Ok. Ui, chega, está desmanchando. E aí? Não faço ideia do que é. Acho que é menta. Marie Antoinette. Marie Antoinette. Não foi Marie Antoinette que disse que se não tem pão, comam macarrons do lado do Rê? Não. Ou algo do tipo? Então, vamos lá. Nossa, muito bom. É muito bom, né? Eu achei esse espetacular. Muito saboroso. Porque eu gostei desses macarrons aqui, que eles não são tão doces, né? Eles têm mais o gosto da coisa do que açúcar, né? Esse eu achei tão bom, ou até melhor. Do que o pistache. Do que o de pistache que a gente comprou do Pierre Hermes. Foi um pouco mais diferente aquele de... Então, a Gabi sugeriu provar esse aqui de rosa cardamomo. Pelo cheirinho não dá pra... Você vê o cheiro. Não dá pra saber muita coisa mesmo. Não dá pra saber muito. Bom, vamos lá. É bom? Já. Muito melhor. Do que o de rosa, por exemplo, do Pierre Hermes. O de gosto de sabonete. O que tinha gosto de sabonete. Esse não tem gosto de sabonete. Esse tem um gosto suave, assim. Não sei bem dizer se é gosto de rosa, porque eu nunca comi uma rosa. Mas é um gostinho muito suave, muito saboroso, viu? O engraçado é que a textura desse, do Pierre Hermes, é muito diferente, né? É. Esse chega a ser até um pouco quebradiço, mas ele é muito macio dentro. É muito bom. Muito bom, né? Gostei demais também, viu? Se o preço é equivalente, eu gostei mais do lado ré, até, viu? Eu também gostei um pouco mais do lado ré. Olha só, a gente chegou aqui no Salão dos Cristais. Tô de queijo caído. Olha só que lugar impressionante. O luxo dos ilustres, dos detalhes em ouro e cristais. Sensacional. Aí eu fico olhando esse luxo aqui do Palácio de Versalhes, nessa galeria aqui dos cristais, eu fico pensando como deveria ser na época da Revolução Francesa. Aquela população miserável de Paris veio aqui pra Versalhes, né? Tá todo mundo passando fome, o preço do pão tinha disparado, o preço dos produtos básicos tinha disparado, todo mundo com fome. Chegam aqui já revoltados, aí olham aqui tudo de ouro, tudo luxuoso. A revolta deve ter sido ainda maior. Eles saíram destruindo tudo, pegaram o Luiz XVI, a Maria Antonieta, levaram pra Paris. Deve ter sido um caos, né? Eu imagino a fúria deles quando chegaram. Mas olha só, que impressionante o luxo que a família real e a nobreza da França tinham naquela época. Olha, impressionante. Espetáculo, hein? Que espetáculo, ó. Inacreditável. O Palácio de Versalhes aqui é um luxo só. E que bom que a gente conseguiu vir aqui num dia bom, num dia bonito, né? A gente ainda vai passear lá fora nos jardins, né? Mas olha, impressionante. A pessoa que vem aqui pra França se conseguir reservar um dia pra conhecer aqui o Palácio de Versalhes vale demais a pena. O negócio é... Tem gente completamente encantada, assim. É lindo demais, demais. Tem as grandes pinturas, tem os detalhes, colunas em ouro. Olha, luzes de cristal, assim. Muito espelho, muito tecido, tudo muito lindo. Demais, né? Ó, acho que agora a gente vai sair daqui, vamos lá fora. A gente pensou em almoçar num restaurante chamado La Flottille. Não sei se vai ter espaço lá agora, né? Tem muita gente aqui em Versalhes hoje. Vamos ver. Acho que a gente vai comer alguma coisa e depois passear pelos jardins aqui do Palácio. Ó, a Gabi tá se arrumando ali no espelho que a Marie Antoinette usava pra se arrumar aí. Pessoal, a gente vai almoçar aqui num restaurante chamado Angelina. E tem esses doces aqui. A gente vai escolher algum aqui de sobremesa depois. Mas olha isso, é um mais bonito do que o outro, né? Parece tudo muito gostoso também. E aí, estamos aqui no Angelina, e aqui o que chegou? Chegou enquanto eu não tava aqui, é um pãozinho, só pra começar antes do nosso pedido. E aí, chegou o nosso croque monsieur. É, a gente pediu a mesma coisa, né? O croque monsieur tem uma torradinha elaborada aqui com queijo, presunto. Aí tem um tomatinho estourado aqui, ó, que foi colocado no forno. E o que eles chamam de coração de alface, né? O miolinho de alface, todo temperado, dá pra ver que eles colocaram um azeite. Eu acho que é o uso de balsâmico aqui pra temperar esse alface, então. Tá com um cheirinho muito bom. Vou provar aqui o croque monsieur. Chegou a nossa sobremesa chamada Moon Blanc. Agora o Lou vai provar. Pera, eu vou dizer, tá tão delicado esse negócio que eu não sei nem como eu vou partir isso aqui. Eu tenho a impressão que eu vou estragar isso aqui de alguma maneira. Vamos lá. Nossa, é cremoso. Achei que fosse meio crocante isso aqui. Pera aí. Nossa, olha isso aqui. Nossa, e é denso. Vamos provar. Tem gosto de quem é? Muito diferente. Não sei explicar. Não é tão doce. Em cima. Mas é um gostinho complexo, assim, gostoso mesmo. Ele é tipo um vulcãozinho com alguma coisinha branca aí dentro. Eu vou dizer, a Gabi comentou agora algo que eu concordei. Ele é bem diferente. E ele não é tão docinho. Só que se a gente mistura esse recheio com a parte externa, ele fica muito mais gostoso. Nossa, fica muito lindo. Tem que misturar. Essa é a magia da sobremesa. Nossa, fica delicioso misturando. E aí, pessoal? Estamos aqui nos Jardins de Versalhes. É, olha aqui, ó. Dá pra ver já as fontes aqui, ó. Que lugar bonito isso aqui, viu? Olha, isso é um lugar imperdível. Digno, digno. É, digno da gente aqui, né? Jura, né? Isso aqui me lembra o jardim lá de casa. Parecido, bem, parecido. Seguinte, galera. Não sei nem se a gente vai conseguir cobrir todos os jardins aqui. Porque assim, ó. O negócio é imenso. É imenso. É gigantesco. Então, acho que é humanamente impossível em algumas horas a gente cobrir todos os jardins. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. São vários e vários hectares de jardins. E aqui atrás da gente tem o palácio, né? Imagina uma festa do Bulldog Nerd aqui, hein? É, não ia ser nada mal aqui, ó. Vou até mostrar aqui onde é que eu ia querer fazer a área central da festinha aqui. O discurso, o discurso. O discurso. Ali nas fontes com detalhes em ouro. É, não ia ser sensacional, viu? E tá ventoso aqui, como vocês podem ouvir aqui no vídeo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui a fonte. Olha só que sensacional. Na verdade, são várias fontes. Até o final lá, ó. São várias e várias fontes. E todos os jardins bem trabalhados. Porque a gente tem muita sorte, né? Tava chovendo quando a gente tava esperando pra entrar no palácio. Aí parou de chover quando a gente fez o passeio no palácio. Aí a gente botou o pé pra fora pros jardins agora e voltou a chover, né? E tá très gelado. Vou tirar uma foto aqui, sério. Ah, Gabi, tá tirando foto aqui. Porque realmente é inacreditável. Ver isso aqui com os próprios olhos é algo inacreditável. O legal é que a gente tá caminhando, imagina, onde o Luís 16, onde a Maria Antonieta caminharam. Eu tava dizendo para o Lorenzo, a única preocupação da Maria Antonieta é quantos mil empregados vão pentear o meu cabelo hoje? Vão me vestir e vão me dar banho. Mas dizem os historiadores, né, que ela ficava nervosa com isso, que era tanta rotina pra arrumar o cabelo, pra se pentear, pra passar a maquinar. Que era uma rotina super exaustiva pra ela. Que era de verdade exaustiva. Parece ridículo, mas pra uma pessoa da importância dela e com uma rotina tão fixa e tendo que manter as aparências de uma maneira tão forte, a gente até consegue mais ou menos compreender, né? Mas defina uma pessoa fútil, né? E alienada. É. Mas ela era tão neurótica com esse negócio de aparência que o pessoal dizia que ela acabou inventando concurso de penteados. Ela fazia uns penteados muito loucos e gigantescos, né? Meio esdrúxulos, né? Uns penteados meio malucos demais. Mas aí era o entretenimento dela, era fazer esses concursos, fazer essas bobagem assim no reino, né? Ah, já vi tudo. O outro tá inventando e por uns caminhos nada a ver aqui. Aí já viu. Já vou me perder, já tô até vendo. A Gabi veio dizer, eu não quero me perder aqui. Qual é o problema? O que vai nos acontecer se a gente se perder aqui? A gente só vai ficar três horas. Morrer de frio. Mas olha, é gigante. Eu confesso que eu não sei nem como voltar mais lá pro Palácio. O que nos ajuda é que tá tocando uma música lá no fundo. Eu ia tentar ir em direção à música, né? Mas olha que bonito esse lugar, ó. Isso aqui são corredores e corredores iguais a esse daqui. Com esse cercadinho de madeira, com essas plantas aqui. Tudo muito bem cuidado. E olha, eu me imagino aqui ficando horas e horas aqui descansando, pensando em assuntos do reino. Um pouco megalomaníaco o pensamento, mas olha só que sensacional, galera. Deixa eu mostrar a fonte lá no fundo pra vocês. São várias fontes dessa no meio. A gente às vezes tá caminhando aqui e se surpreende com um negócio muito bonito. Vamos lá em direção à fonte? Então, a Gabi que é em direção à fonte. Vamos dar uma passeada. Porque eu dito o caminho. É a própria Marie Antoinette. É. Mandando a... Aí diz que aquela frase do... Ai, tipo, os pobretões não têm pão, comam brioches. Que é mentirosa essa frase, né? Ela era tão alienada que nem pensava sobre os pobres, nem nada disso. É, não teria nem como ter essa reflexão. E se a gente for pensar, uma pessoa que vivia fechada aqui nesse castelo, não tinha realmente acesso às pessoas que estavam morrendo de fome naquela época, nem nada disso. Então, ela realmente nem passava pela cabeça mesmo. Não passava, porque começo de história, né? Versalhes, o palácio foi construído em outra cidade, não é Paris. É perto de Paris, mas não é Paris. Então, a população mesmo que sofria em Paris, ficava bem distante, né? Ela realmente ficava numa área muito isolada aqui. É como se fosse uma cidade só da realeza aqui, né? Então, até dá pra entender. Então, aqui, ó. Chegamos na fonte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, que beleza. Mas é tipo uma praça no encontro de corredores aqui em Versalhes, né? E aqui tá a Gab contemplando essa ponte. Muito legal, né? E o tempo tá melhorando mesmo, ó. Melhor, vamos continuar passeando aí. Vamos nessa. Olha aqui demais esse show de águas aqui nos jardins do Palácio de Versalhes, ó. Eu só quero mostrar pra vocês aqui o cenário que a gente tem. Olha que espetáculo. Demais, hein? E essa música aqui pra dar um clima de realeza. Vou mostrar pra vocês a Gab, que é bem feliz aqui me olhando, ó. A Gab tá dançando aqui no baile. Aí, sensacional. Olha aqui. Demais, hein? A gente se perdeu, acho que a gente tá umas seis horas aqui em Versalhes que a gente não consegue sair, né? Demais esse lugar. É que cada vez que a gente já tá procurando meio que a saída, daí vem uma coisa muito incrível pra gente olhar. E aí, assim, a gente tá indo, indo, indo e não tem fim, né? Muito lindo. Olha isso. Parabéns pra Gab que sugeriu trocar o dia pra hoje aqui, né? Muito bem. Parabéns. Esse dia tá incrível pra passar uma tarde nos jardins. A gente tá bem de boas aqui aproveitando o solzinho, maravilhoso. Só que... Olha o que aconteceu com a Gab. Uma pomba me cagou! Pior que uma pomba foi um corvo que fez cocô na Gab. Eu tô rindo aqui, mas... Por um palmo aqui não é em mim. Ai, mas graças a Deus não pegou no rosto. Tem que pensar assim, né? É, por menos de um palmo seria na boca da Gab. A ver se eu arrumo um papel pra tentar tirar o grosso. Brincadeira, né? Beleza, a gente teve uma passada no hotel aqui. Tomamos um belo de um banho. Depois desse dia todo lá nos jardins de Versalhes e depois do castelo. Milhares de andanças com sol e chuva. Tudo o que a gente precisava é um belo de um banho. É, e a gente voltou aqui pra Paris agora pro nosso hotel. Tomamos um banho. E seguinte, agora deve ser umas... Você mostrou o que aqui do lado é a Sorbonne? Ah, já mostramos. Eu acho que... Mas se a galera não viu, a gente tá hospedado aqui na frente da Universidade de Sorbonne. E assim, ó, agora deve ser umas nove e meia. Aí a gente tava pensando onde que a gente ia jantar, né? Aí a gente tava programado pra um dia desses ir num restaurante chamado La Rotonde. Que é a top. É, o pessoal dá boas referências desse restaurante, né? Aí a gente pensou, por que não ir hoje completar esse dia? Esse dia foi tão bom lá em Versalhes, né? Vamos num restaurante aí que o pessoal disse que a comida é gostosa e tal. O restaurante, ele fica em Montparnasse, não é muito longe aqui. A gente tá hospedado perto dos jardins de Luxemburgo. E o restaurante também fica perto dos jardins, né? Então eu acho que vamos pra lá agora, né? A gente vai pegar um metrô aqui. Não é muito longe daqui, mas só pra poupar as pernas que a gente caminhou o dia inteiro aqui. Ah, o dia inteiro. Aí a gente vai descer aqui o Boulevard Saint-Michel. E vamos pegar um metrozinho lá pro restaurante agora. Vamos lá junto, então, pessoal. E olha só o caminho da estação aqui, a gente achou uma ruazinha muito simpática. Tem um lugar meio pirata aqui, ó, que tem uns barris de doces aqui. Vamos continuar caminhando aqui, mas essas ruazinhas aqui do Cartier-Latan são muito gostosas, viu? Seria um charme, hein? Esses dias a gente veio aqui, a gente mostrou até no vlog esses dias. Que a gente comeu um raclete. É, a gente comeu um raclete que tava gostoso, viu? E eu acho que foi até naquele restaurante ali, ó, La Luz. Foi, exatamente, foi ali mesmo. Dá pra ver ali o restaurante, La Luz. Lá no fundo, a gente comeu um raclete que tava muito bom. Aquele queijinho bem saboroso deles. E aqui, ó, o que tem é opção de restaurante aqui nessa área, né? Olha o cachorro tratando com a melhão. Ela faz pra lá. Eu não tô tendo a levar uma mordida. E aí tem um monte, é a creperia, então é uma do lado da outra, ó. Tem creperia, se eu virar pro lado aqui, ó. Já tem mais creperia aqui. E aqui tem comida chinesa, tailandesa. Italiana. Italiana. Suíça. É muito bom aqui, hein? Olha, tem uma pizzaria aqui que tem uma cara muito simpática. Também a gente vai passar aqui agora. E tá muito gostoso, tá cheio de turista. Agora é domingo de noite, né? Daqui a pouco vai dar umas 10 horas. E tá lotado de gente aqui. Vamos lá então, continuar aqui. A gente tá quase chegando na nossa estação do metrô aqui agora. E aí vamos lá pra Montparnasse, então. Aí chegamos em Montparnasse aqui. A gente ainda não tinha vindo nessa área aqui de Paris, né? É uma área super bonita. Nossa, tudo iluminado. De novo, um restaurante ao lado do outro. É, olha, Paris de noite tá bonita demais, viu? E o restaurante que a gente vai é aquele lá, ó. Do outro lado da rua. La Rotonde. La Rotonde. Vamos ver, né? As referências são boas. Eu tô com fome. Então eu quero só ver. Vamos lá junto, galera. O seguinte, o homem disse que a gente tem que esperar 30 minutos aí porque o prato é complexo, né? Então eu tô realmente esperando o topzera. Fazer um brinde aqui, ó. E a gente filmando nesse restaurante, né? É. Porque o que a gente vai ser mandado embora. Não, mas tá bom. Tudo aí pelo registro aí pra galera aí no vlog também. Muito bom. Um vinho coli, a gente pediu. Duas tacinhas aqui pra aproveitar porque esse prato eu acho que merece. O seguinte, a gente pediu o vinhozinho aqui. E como todo bom vinho, deve ser acompanhado com uma água aqui, né? Botelho de ouro. É uma botelho de ouro, uma garrafa de água. E aqui é muito comum eles fazerem água da torneira mesmo, né? O que acontece? No Brasil até isso não é tão comum assim, mas aqui a água é completamente pura, natural, né? Então não tem problema algum a pessoa pedir num restaurante. Então já serve na taça. E ela tá geladinha, viu? Vou falar pra vocês aqui também. É, direto do Sena. É, direto do Rio Sena. Mas nesse caso a gente nem pediu a garrafa d'água. O homem já trouxe. Mas também teria outras garrafas, né? É importante a gente ver que essa aqui eles não cobram, né? Teria outras opções. Vivian, Ferrier. Que aí são cobradas, né? Então é bom atentar isso também. Eu gostaria de atentar pra beleza desse lugar, gente. Olha isso aqui, hein? Eu tô completamente apaixonada por esse restaurante. Ó, chegou a nossa peça de carne aqui, ó. Esse é o bem passado deles, ó. Mas tá um cheiro maravilhoso. É o seguinte, ó. Acompanha uma batatinha frita aqui. E esse molho, né? Acabou de deixar a Gabi colocar um molhinho em um dos biquinhos dela aqui pra a gente ver como é que dá esse. Bonito, hein? Vou provar aqui agora o mel. Nossa, o cheirinho tá maravilhoso, hein? Tá um molhinho aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos provar. Hummm... 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 Melhor carne de Paris aqui. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. Pessoal, que maravilha. Delícia. Esse jantar aqui foi sensacional. Uma carne deliciosa. E olha... Molho em cima da carne. E olha que eu sou da carne bem passada, mas essa tava tão macia, tão boa... É... Que eu abri mão da carne bem passada pelo estilo francês mesmo. É, a Gabi não é tanto de carne mal passada assim, ó. Ainda acho que eu gostei um pouco mais do que ela aqui. Mas assim, ó. Pra quem gosta de carne, um molhinho, uma batatinha frita sensacional também. A batatinha é um molho, sensacional, e a carne é muito macia, é muito boa. Muito boa. Então fica a nossa dica aí do La Rotonde também pra galera. E pessoal, o dia foi longo hoje, né? Acho que vamos encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem ligados aí nos próximos vlogs aqui da gente viajando aí em Paris, né galera? Quem quiser acompanhar, a gente vai soltar os vídeos dos próximos dias aqui também. Galera, valeu aí então e até a próxima!